É isso aí meus amigos, faca tática parruda, é a Fenrir, top, 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 cutelaria, vale lá, olha o cabo em Celeron, olha o detalhe dessa peça, uma peça Funtang, olha a pega dela, fantástica, forjado no aço carbono 1070, toda fosfatizada para proteger contra a oxidação, bem, bem parruda, detalhe, bainha em Kardex, olha só o detalhe pessoal, com presilha, bainha em Kardex, alta retenção, então assim, é uma belíssima peça, tem 25 centímetros totais essa peça, excelente, mais de 6 milímetros de dorso, tá aqui, uma faca tática bem parruda, top, top, novidades aqui nos Caçadores de Facas.